Música Estamos aqui no Bixiga Comedy Club e começa agora mais um Saque do Joe! É isso aí, é isso aí Problemas... Hoje é dia de resolver problemas Bora Primeira reclamação Isso aqui é coisa de levar para psicólogo mesmo Eita Profundo Porque a maternidade é compulsória e a paternidade é facultativa Nossa Caralho Problema complexo Caramba Isso aqui está tentando resolver o problema do abandono dos pais no Brasil Isso aqui é difícil, a gente não vai conseguir Eu não sei umas cinco palavras o que significa aqui nessa frase Eu só não sei Você viu que o Léo gaguejou? Deve ser porque ele tem algum filho espalhado por aí Tem não, Léo? Tem não? Eu sou casado, tenho dois filhos, não foram planejados, quando eu conheci ela eles já tinham nascido Mas... Mas o bagulho é que uns amigos meus com a cabeça antiga ficam... Ah, mas tu vai ficar criando o filho dos outros Porra, tem uma galera engravidando e abandonando A conta tem que fechar de algum jeito Então... Cara, eu sou tipo MST Família com pai improdutivo eu invado, tá entendendo? É, eu sou a continuação do legado do Mr. Cater Bateu na minha porta e falou Ah, seu teu filho vem com pais antigas, tá entendendo? Gostei, hein? Porra... A galera fala que eu sou pai postiço Porra, pai postiço é quem realmente tá de longe, quem tá pagando pensão, mal vê o filho Eu tô lá todo dia brincando, ensinando, aprendendo... Me arrependo? Todos os dias Não, mentira Outro dia eu dei match no Tinder que é a mulher que a descrição dela era assim Procuro o pai dos meus filhos Só que aí eu não sabia se ela... Se é pro futuro ou pro passado, né? Eu não sabia se ela queria ter filho e estava procurando um pai Ou se ela já tinha filho e estava querendo um pai para os filhos dela Ou se o pai dos filhos dela estava no Tinder e estava procurando o cara Cadê esse filho da puta pra pagar minha pensão? Pode crer, pode crer Eu acho que essa é uma questão muito profunda pra gente conseguir resolver Acho que a gente pode ir pra próxima e a vida é triste, é isso mesmo A dificuldade do diabético em encontrar bebidas zero açúcar em bares Que não seja Coca-Cola ou Guaraná Água É uma boa alternativa Eu já pedi suco sem açúcar aqui e eles tiraram o açúcar Não sei se eles gozaram dentro também Mas tirar o açúcar eles tiraram, tá? Dá uma amenizada pra todos Por isso que eles perguntaram se ele é com leite ou não? É o cara que acaba com o barro agora Descobri o que era espuminha O pessoal fala que o suco de abacaxi deixa o negócio doce Às vezes o adoçante deles é o... É isso aí é... A minha avó é diabética, né? E eu acho que isso é um perigo Porque, por exemplo, no caso da minha avó Minha avó é véia E minha avó é véia custosa Então, vez ou outra, eu pego minha avó assaltando a geladeira Entendeu? E comendo coisa que ela não devia estar comendo Então, às vezes eu chego E já aconteceu Eu chegava de madrugada de show Lá na casa da minha família Quando eu tô visitando eles lá E aí, tipo, chegou uma vez Eu tava só tudo escuro A luz da geladeira, a única coisa ligada Aí eu tô entrando... Eu fui sem fazer barulho Eu fui andando assim Aí na hora que eu chego Tá a minha avó, mano Enfiando o dedo assim Num bolo que ela mesma tinha feito Só que pros outros Aí ela fala Não, eu não posso comer Eu faço pra vocês Só que aí de madrugada Ela vai e ela enfia o dedo Aí eu cheguei Ela tava enfiando o dedo no bolo lá assim Aí eu olhei pra ela e falei Maria Helena Ela olhou pra mim com um bigodão de brigadeiro assim, ó Aí eu falei Se você não contar, eu não conto Peguei aqui também Tem que manter, sabe? Posso pegar a próxima? A gente queria falar Bahamas assim A gente queria estar na Maldivas O que fazer Se a mina que você tá saindo Vai um mês Curtir o carnaval Na Bahia Com as amigas Isso é um problema Que a gente pode falar Agora sim Ah, vai junto, caralho Porra Não quer curtir a vida não, caralho Porra, tá de frescura Vai curtir a vida A vida é uma só A velha tá diabética Roubando doce E você vai se privar De o carnaval Porra É verdade Ah, ela vai, vai também Pega todo mundo também, porra É verdade Porra, vai várias mulheres gostosas No carnaval de Salvador Vários homens bombados Porra, Ivete Sangalo Blá, 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 blá Tá ligado? Aham, aham Vai curtir a vida, porra Tu curte o carnaval, Santiago? Não Não, eu queria saber Quem foi que escreveu essa reclamação Pra gente saber Bom, bom, cadê o nosso casal? Porque assim, às vezes a pessoa Também não consegue ir Porque ela deve estar trabalhando, né? É verdade, tem isso também Tem isso Dinheiro também É, então, tipo, não é, né? Assim, ah, eu vou, vou aí Eu queria saber quem foi Aqui, ó E aí, tudo bom? Qual que é teu nome, irmão? Sou o Pedro Pedro, Pedro Você tá com seu pai, Pedro? Só pra saber Meu pai E aí, tudo bom? Orgulho do filhão? Do filhão, não? É É É Orgulho do filhão? Até agora, tá Faz o que da vida, Pedro? Estudo Estudo o quê? Eu faço economia Então, tava Dá pra economizar pra ir, né? Não, pô, pior que ele falou Eu faço a economia Eu faço Mais ou menos não tá fechando Não, pô Amor É que segui bastante cliente agora Aqui com o vídeo Vai, vai Não, mas tu tá rico? Tomar no cu, então, pô Porra, Pedro Que energia baixa que ficou, né? Pedra, agora, pô Não queria ver você triste, não, Pedrão Não queria ver você triste, não Acho que Fazer uma vaquinha Fazer uma vaquinha? Tu que é o pai, né? Que devia te ajudar Tu sabe alguma música de bloquinho Pra cantar aí? Pra dar uma animada? O pai gostou muito O pai gostou Não? Olha, Pedro A água mineral É isso, é isso É isso, é nem à toa Que ela vai pra Salvador, né? A pipa do Pedrão Não sobe mais Eita Vamos fazer o seguinte, então, Pedrão Na moral, então Vamos fazer o seguinte Precisa passar o carnaval triste Vamos tentar te ajudar Na moral Chega aí, rapidão Chega aí Vamos tentar te ajudar Aplausos pro Pedro aí, por favor Aê, pô Aê, pô Ele nem abriu Pediu um aplauso Aplausos pro Pedro Chega aí, Pedro Isso era um naipe bom, tá? Ah, naipe bom É do carnaval Eu não tava sabendo Ô, Pedrão Vamos fazer o seguinte, hein Agora a gente tá aqui Pra você fazer Sua propaganda É isso Pra as garotas Que foram entrar Aqui no carnaval de São Paulo Ô, galera Foi mal Foi mal Ô, vai ser isso Também de perto Cara, parece o Avonso Padilha Que não deu certo, né? Aplausos É que parece mesmo Pedrão, vamos lá Agora tem o momento, tá, meu irmão? Agora tem o momento Olha pra câmera Fala seus hobbies Fala, fala Fala Isso, manda Manda o teu chaveco Seu currículo O que você quiser Pra quem tiver Disponível aqui em São Paulo Ah Eu... Ah, não Peraí, eu penso Que da postura Que da postura do boxe, mano Peraí, não sei Que da Caralho, moço Me gostei Eu sou o Pedro Eu tenho 22 anos E tamo na pista Eu vou sair com o Pedro no carnaval Eu vou sair com o Pedro no carnaval O que tu achou? Não, eu achei que... Mota de carnaval Quanto que ele merece? Cara, eu acho que assim Ele tá na pista Igual o Kaique Brito A mesma energia que ele dá Saga mesmo, assim Caralho, mano Ele ainda meteu Ele fez assim Tô na pista Fez assim ainda Assim, sabe? Caralho É o Big Big Brother Que ele fez Adorei Adorei, porra, Pedrão Vamos tentar te ajudar, Pedro Na moral Não, vamos tentar ajudar o Pedro Não, é que eu quero dizer assim também Eu quero deixar um adendo Que ele tá na pista Só no mês do carnaval, né? Isso, isso Porque às vezes a mina volta E quer continuar, né? E aí tem que continuar, né? Aí não tá mais na pista Ou perdeu Perdeu a chance com você Aí a gente vê depois do carnaval É isso Carnaval é todo mundo É cada um por si Mas, Pedrão Eu vou falar um negócio pra tu, cara O bagulho é porque hoje em dia As coisas não estão mais tão lentas Que nem antigamente, sabe? Hoje em dia as coisas são mais rápidas E... O Santiago tá falando Minha coisa são rápida Não, porra Minha cabeça pro pessoalmente Tá acelerada Mas, enfim, cara Hoje em dia a galera Não quer mais saber Pô, tô na pista Aí aí, vamos dar umas bitoca Cara, beijo na boca É coisa do passado Qual que é a moda? A moda agora é É namorar pelado Então A galera A galera já quer saber De como é que tu é na cama, porra É verdade Então tão me perguntando aqui Tão me perguntando aqui Então eu queria saber Caralho do nada Eu acho que teu ponto Tá muito alto, sentindo É, então, porra Aí eu quero saber Qual que é teu estilo Tu é estilo, tipo, namoradinho Ou tu é aquele cara Dependendo da hora Da Maria da Penha Como é que é que ele Tá Normalmente Ó, saiu com uma namorada O preço daqui hoje Cara, eu vou sentar aqui, mano Eu juro Cara, eu tô muito falando Eu vou falando, porra Não precisa me pegar na câmera, não Na hora que ele sai Eu vou falando Tá tudo bem, Santi Vai lá, Pedrão Agora só responde, Santiago Por favor Ah, a gente joga pros dois lados Ah, vai tomando um cu, cara Pedro, eu sou seu fã, cara Eu sou fã do Pedro Eu não tô nem aí, meu irmão Não importa o que acontecer Eu sou seu fã Eu gostei Daqui pra frente Eu tô sempre com você Eu não sou de julgar ninguém, porra Até porque eu sou Eu não sou de julgar ninguém Até porque eu sou um apoiador Da causa LGBT Mas eu percebi na hora Que ele me deu uma encaixada Ele subiu no palco Ele tá com vontade, porra Ele tá com vontade Tá com vontade É... Porra, Pedro E ele tem um jeito de fazer Você reparou que o Pedro Ele tem um swingado, né Qualquer pergunta que tu faz pro Pedro Ele responde na mesma entonação Tá ligado Quem me pergunta alguma coisa Eu sou o Pedro Ô, Pedro, o que tu gosta de fazer? Ah, eu... Sabe como é que é? Eu... Eu trabalho Eu tô muito fã dele, cara Eu tô muito fã dele Pedro, mas a gente pediu pra te ajudar Mas só tá trabalhando Só tá acabando Vamos tentar desovar, vai É, mas a pergunta íntima Na cama Pensando na cama Na intimidade Se fosse pra você, Pedro Se fosse pra você ser um animal Qual animal você seria? É sempre igual É sempre É muito bom Ah, eu acho que a gente pode Pode ser um bom cachorro louco assim A gente? Pera, quando é a gente Calma Mano, o Pedro tá taradaço, meu irmão Ele tá atirando pra tudo quanto é lado É por isso que ele faz a economia Tá sempre duro É isso, né? Ah, ele gostou Ele gostou, Pedro Gostou, né, Pedro? Gostou Ele gostou Ele gostou Tu é um cachorro louco, então, Pedro? Acho que é Acho que é Qual raça de cachorro que tu é, Pedro? Quanto bem? Meu irmão, eu tô fascinado É, vira lá tá caramelo Sei lá, mano Parece que do nada a gente fez um episódio do Jokes com vai que cola, sabe? Ver um personagem de bermudinha assim Eu sou o Pedro, gostei demais do Pedro, cara É, Pedro, já que você não tá se ajudando É, a última tentativa eu acho que é pedir ajuda pro pai do Pedro Acho que é a última tentativa É, que é uma cara de galã, né? Tem, tá uma cara de galã Qual que é o nome do senhor, né? Julio Julio, você faz o que da vida? Ele falou assim Tem uma cara de galão, o pai fez Cara, não, é uma galera riu maldosa aí, eu também Tem uma vibe Tem uma vibe meio Antônio Fagundes, sabe? Tem Tem uma vibe que balança um copo de uísque e fala Eita que hoje eu vou te usar Tu tem essa vibe, tá ligado? Tu faz o que, Julio? O que que tu faz? Trabalha com administração de condomínio Administração de condomínio? Ah, aí Só Então, pô, se fosse pra você, já que seu filho não ajudou Se fosse pra você convencer uma mulher a dar uma chance pro seu filho O que que você diria a favor dele? Se vira Às vezes é melhor um pai que abandona, né? Dá um aplauso pro meu, gente, valeu, Pedro Caralho Agradeço muito por ter me permitido a descansar meus joelhos Foi bom, foi bom Agradeço ao Pedro Não existe casamento sem uma festa despedida de solteiro É verdade Inclusive, a gente tem um integrante do grupo que vai casar na semana que vem Tu vai casar? Ai, eu amar... Ai, o amor, ele... Não faz semana? Não, Brand. Mas eu acho que existe casamento sem despedida de solteiro? Ah! E aí, Amar? Vai ter despedida de solteiro pra Amar? Vai ter despedida de solteiro pra Amar? Vai ter despedida ou a gente não foi chamado? Não, eu não fui chamado. Não, não, eu não marquei despedida de solteiro, porque desde o momento que eu estou com minha mulher, já foi minha despedida de solteiro, não preciso falar de outra despedida de solteiro, já estamos juntos, não tem adeça. Não tem adeça, pô. É verdade, não vou ser despedida de solteiro, mas vocês vão na festa com certeza, já estão convidados, vai falar do Tom Amar. Não, não, eu só ia dizer que, tipo assim, é importante até, Pedro, quando chegar o momento, quando você achar aquela que você falar, pô, é essa daqui, aproveita, sabe? Porque, como eu já falei isso, tá num relacionamento pra mim muito melhor que estar solteiro por vários motivos, principalmente por uma questão de intimidade também, saca? Então, eu tenho uma ligação com minha mulher que não é comum. Ela me ligou às vezes e falou assim, ah, moço, sonhei com você. Aí eu falei, ah, sonhei que você estava grávido de mim. Aí eu falei, como assim? Ela falou, sonhei que eu tinha te engravidado. Aí eu falei, como é que eu fiquei? Ela falou, igual. Então, isso é conexão, sabe? Isso é conexão mesmo, sabe? Isso é bom mesmo, isso é bom mesmo. Só antes de falar o que eu ia falar, é porque, na real, o solteiro gosta de falar que o casado perde tesão. O casado tem muito mais tesão que o solteiro. Sim, com certeza. O solteiro sai pra balada, aí tá todo mundo lá bem, todo mundo ser minuto, todo mundo suado. Muito fácil ficar com pau douraço, com achando uma olhadaça. O casado tá lá domingo, 10 graus, um vira pro outro e fala, amor, vamos transar? Bora, deixa eu dar uma cagada antes. Aí ela vai lá, caga de porta aberta, tu fica ouvindo, plofit, plofit, plofit. Ela só volta, abre a perna e fala, vai. Aí tem que estar de pau doura em 3 segundos. É um tesão que o solteiro não aguenta. É verdade. Mas, enfim... Aqui, ó, aqui tá 26 anos, tá com tesão? Sempre. Aí, ó. Sempre. Gostei. Sempre. Você é maravilhosa, senhor. Sempre mentiroso. Sempre mentiroso. Mas, porra, a gente... É, porra, cara. Eu e o Almai, a gente chegou mais ou menos na mesma época em São Paulo, começo de 2017, e aí o Léo também é um grande amigo há muito tempo. O Léo vai ser um dos padrinhos e a despedida de solteiro é uma coisa que é responsabilidade de quem? É? Do padrinho. Ah, é? Então você vai depender do Léo com a despedida de solteiro. Nossa, agora... Agora eu tô animado. Então, assim, você não chamou a gente. Eu falei com os meninos. Ele não chamou a gente. Ele te chamou? Não chamou. Te chamou? Não me chamou. Mas eu cortei da bagunça. Não vai ter. Eu não maquei nada. Só que, assim, é igual a reclamação tá aqui. Não existe casamento sem uma festa de despedida de solteiro. Correto. A gente precisa oficializar o teu casamento. Certo. Tô com medo agora. Não sei o que vai acontecer. Vai acontecer uma festa de despedida de solteiro. A gente contratou um dançarino. Eu queria que vocês recebessem com muitos aplausos o dançarino da noite. Muitos aplausos pro sacamosro. DJ, solta a música. Tá excitado? Tá excitado? Eu tô preocupado. Pedro, tá excitado? Deixa eu falar um negócio do Pedro. Ele é cachorro louco, né? Lambre o próprio pau, né, Pedrão? Que isso? Eu gostei dessa stripper aí. Eu gostei. Foi isso? Foi o meu melhor. Eu vou beijar seu mamilo. É, porque a gente falou vamos contratar seis dançarinas, não vamos contratar uma pessoa que tem o tamanho de seis dançarinas. Não, o peito é do mesmo tamanho. Eu acho que eu nunca vou esquecer desse momento, Alexandre. Não tava esperando isso. Obrigado. Agora tu pode casar. Agora eu já posso casar. Fico muito feliz com isso. E... Bom... Não sei o que dizer. Não tava esperando isso. Eu posso perguntar uma pergunta que você costuma fazer pras pessoas? Pode. Pode agora. Por favor. Ele faz essa pergunta pros motoristas que levam a gente pro show. Já faz essa pergunta até pro público. Se for que eu tô pensando. Eu gostaria de saber. Vitor Amar. Certo. Numa escala de 0 a 10. Aham. Quão duro o seu pênis está nesse momento? É. Maravilha. É. Que alegria, né? É só isso. Minha resposta é só essa mesmo. Agora é esse que virou meu bordão pra sempre agora. Pra sempre. Cachorro louco? É. E aí? Acabou? É isso? É. É. Eu gritei. É. 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 Tchau, casa. Tchau, casa. Tchau, casa.